Salve, salve galera, é isso aí, agora estou juntamente com a Vitória Granda, tudo bem Vitória? Tudo bem, e você Serginho? Tudo certo, eu sei que você está aí, né? Batalhando como sempre, nós conversando um monte sobre a causa animal, teu trabalho, tua camiseta, tua logomarca, super linda, uso bastante. Ai que bom, eu fico feliz. Legal. Nós vemos assim, que continua realmente uma situação muito complicada, não só em Cascavel, mas em todo mundo, em todo o país, na questão da causa animal e os maus tratos. Já teve o Bud, né, que você entrou na causa, foi inclusive repercussão a nível internacional. Cascavel, agora temos aí a Tuca, mais uma crueldade, foi espancada. Então Serginho, você já me conhece há bastante tempo, eu resgato animais de rua há 5 anos, sou protetora independente, agora estou começando a elaborar minha ONG, né, que se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu faço esse trabalho de conscientização, de luta, de resgate, porque realmente os animais ainda são muito desvalorizados, né, não só aqui em Cascavel, mas no mundo inteiro a gente sabe que acontece. E eu já resgatei sozinha mais de 250, 300 animais de rua, já ajudei a doar, já paguei conta. Então, como você tinha citado do Bud, o Bud foi um cachorro que eu resgatei de maus tratos, ele teve uma bombinha explodida dentro da boca, ele perdeu alguns dentes, perdeu metade da língua, céu da boca, bochecha, por uma brincadeira de mau gosto e que a gente acabou resgatando, ele ficou bem, foi adotado. Aí, como você disse também, deu repercussão internacional, a gente teve bastante doação, as pessoas se comoveram muito. E agora a Tuca, né, a Tuca agora no último dia 21 de fevereiro, ela foi brutalmente espancada, com uma barra de ferro, por um senhor embriagado, por um motivo fútil. Então, a Tuca está internada, o estado dela é bem delicado, suspeita de traumatismo craniano, muitos edemas cerebrais. Ela teve uma lesão bem grave no seio nasal, que ela vai ficar com bastante dificuldade para respirar, sem contar as sequelas, né, que ela pode ter convulsões, desmaios, etc. Então, agora a gente está aí, né, com abaixo-assinado, com mais de 27 mil assinaturas até então, em 24 horas, para que a gente consiga punir o agressor, né. A lei que trata dos maus tratos não é uma lei específica de maus tratos, que eu acho que é uma coisa que falta ainda também, que trate de animais, né, da forma como temos que lidar com eles. E o artigo vem trazendo abandono, envenenamento, espancamento, sei lá, qualquer forma de agressão aos animais é punido de três meses a um ano de detenção, né. Mas a gente sabe que não acontece, que infelizmente essas pessoas estão soltas, tanto os agressores do Bud, quanto o agressor da Tuca ainda está solto, e a gente fica de mãos atadas, né, sempre aí lutando, procurando alguém para lutar junto com a gente, e a gente recorre ao poder público, né, Serginho. Eu vejo que você, é claro, vai para cima, fala, questiona, mas e as autoridades? E as leis? Não devem ser cumpridas? A lei é para todos, então tem que ser seguida. E, na verdade, o animal tem que parar de ser tratado como coisa. É o amor, você tem um carinho, você tem, entendeu, eles te amam, não fazem nada de, nenhuma maldade. Então, por que essa agressão toda? Por que dessa maneira? Então, seria o quê? Conscientizar melhor, a lei ser cumprida, a pessoalmente pagar pelos atos. Se a gente ensinar as crianças a tratar bem os animais, daqui 40, 50 anos a gente não vai mais ter maus-tratos, né, não vai ter uma protetora lá, daqui 40 anos, tendo que resgatar uma Tuca espancada, tendo que resgatar um Bud. Tem muitas pessoas que ajudam, mas tem muita gente que maltrata. Então, a gente tem que lutar e ficar no meio termo entre os dois para a gente conseguir trabalhar firme e conseguir, né, punir os agressores. Até nós vemos aí, tu falou do Poder Público, o prefeito de Cascavel, rolou, aconteceu, inclusive, a castração está acontecendo. Foram liberados 450 mil, mas eu sei que não dá para enxugar gelo, tem que continuar o processo, o projeto. Vemos outra questão da atração animal, é um absurdo, Cascavel, né, século XXI, nós estamos aí em 2018, vemos alguns projetos em algumas cidades, né, já acontecendo em alguns estados, que já tirou a atração animal, né, que inclusive é questão de segurança, saúde pública, qualidade de vida para as pessoas, e nós ainda, nessa era ainda da atração animal, e deixando acontecer, se tem lei, tem que ser cumprido. Voltando na questão dos cavalos ali, a ONG da Cavalaria fechou as portas, né, por falta de credibilidade. Então, assim, do que adianta a gente resgatar um cavalo maltratado, se quando a gente chegar ali na hora de punir a pessoa que maltratou, não acontecer nada, né, então a gente perde a credibilidade de ter que retirar cavalos de maus tratos e ter que devolvê-los para os agressores depois, né. Então, do que que vale a gente ter uma ONG e a gente trabalhar por isso, gastar dinheiro com isso, se a gente vai ter que devolver para quem maltratou. Parabéns, tá bom? Obrigada, Sérgio. Vamos juntos, né, moçada? Então, aguardamos vocês, então, né, podendo participar, colaborar, entrando em contato, então, com a Vitória Grande, outras causas, ajudem os protetores de Cascavel, as ONGs, ajudando, colaborando, participando dos eventos, comprando as rifas, porque dessa maneira a gente vai transformar em realidade esse tão difícil caminho que é da causa animal em Cascavel. Mas temos muito trabalho pela frente. Até mais, moçada. Valeu. Legenda Adriana Zanotto